Oi, gente! Eu, Dona Sônia e a companhia de dança Glauber Cunha iremos ensinar agora algumas dancinhas para vocês usarem nos blocos de carnaval. Dancinhas simples, práticas e sem escolher bação. Né, Dona? A primeira é a dança limpador de para-brisa, que tem duas formas. O limpador dianteiro... e o limpador traseiro. Agora, se você, amiga, saiu apressada para o bloco e não deu tempo de raspar o sovaco, você pode fazer a dancinha limpador de para-brisa de fusca. Assim, ó. Próxima dança é a dança dando sinal para o ônibus. O pessoal que não tem carro vai pegar fácil. Assim, ó. Aproveitando esse mesmo movimento da dando sinal para o ônibus, você pode fazer a dança, dei sinal e o motorista não parou. Música Próxima dança é a dança tirando sutiã apertado. Das colegas, assim como eu, que não vem a hora de chegar em casa e se livrar desses apertos nos peitos. Vamos lá! Música Próxima dança é para você, minha amiga religiosa, que detesta quando alguém atrapalha quando você está rezando. É a dança, sai pra lá que eu estou rezando. Música Agora vamos ensinar uma dança que não é para dançar em dia de chuva. É a dança Fim Chapinha. Música Próxima dança é fácil para você que vai de carona no carro velho do amigo. É a dança, meu carro é velho, tem que empurrar. Música Agora se você não vai de carro para folia, vai de ônibus, tem a dança Fui em pé no ônibus. Que pode ser no modo rua normal. Música Ou rua esburacada. Música E aproveitando o mesmo movimento da dança no ônibus da rua normal, você pode emendar a dança, dá licença que eu vou descer. Música Agora para você, minha amiga, que aproveita um raro dia de sol para lavar roupa, tem a dança Estendendo Roupa. Música E para finalizar, tem a dança preferida da Gorete. Encontrei quem eu estou devendo no bloco. Música Música Gostou desse vídeo? Então deixa seu like, compartilha e comenta aqui embaixo quais dancinhas você mais gostou e vai usar no carnaval. Um grande beijo e... Feliz carnaval! Música Música Música